Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de salários e dessa vez para trazer os valores do último UFC que aconteceu nesse final de semana, luta principal entre Yair Rodrigues e zumbi coreano. Mas antes de começar esse vídeo, um aviso rápido, porque hoje vai ter mais um vídeo postado aqui no canal, então hoje dia 12 de novembro às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal, dessa vez para falar sobre hipnose com Pyong Lee, que é um youtuber, hipnólogo, mágico, corretor de móveis, dançarino, enfim, um monte de coisa que vocês vão ver lá no vídeo, então um assunto muito legal que eu abordei, quem me acompanha no Instagram sabe que eu fiz o curso de hipnose com Pyong, então a gente fala sobre esse assunto e é um assunto muito importante que não tem em lugar nenhum, só tem aqui. Então, às 18 horas, lembra de vir aqui e assistir esse vídeo e claro, deixar o like e botar seus comentários lá também, mas bora lá então para esse vídeo aqui que é sobre os salários e vamos começar pela primeira luta que foi entre Mark Della Rosa e Joby Sanchez, quem venceu a luta foi o Della Rosa, mas como eu sempre começo por quem perdeu, vamos falar primeiro a grana do Sanchez, o Sanchez perdeu a luta e recebeu 15 mil dólares no total, foi 10 mil pela apresentação dele, ou seja, para ele subir e lutar, mais 5 mil da patrocinadora. Já o Della Rosa, que venceu o combate, recebeu 31 mil e 500 dólares, 14 mil pela apresentação dele, 14 mil de bônus por ter vencido a luta, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Na segunda luta da noite, tivemos Eric Shelton contra Joseph Morales, o Morales perdeu a luta e recebeu 15 mil e 500 dólares, 12 mil pela apresentação dele, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Já o Eric Shelton recebeu 28 mil dólares, 12 mil pela apresentação dele, 12 mil de bônus por ter vencido a luta, mais 4 mil dólares da patrocinadora. Na terceira luta da noite, tivemos Devont Smith contra Julian Erosa, o Erosa perdeu a luta e recebeu 15 mil e 500 dólares, 12 mil pela apresentação dele, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Já o Smith, que venceu, recebeu 23 mil e 500 dólares, 10 mil pela apresentação, 10 mil de bônus por ter vencido a luta, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Próxima luta, brasileiro Davi Ramos enfrentando John Gunter, e o Gunter perdeu a luta e recebeu 17 mil dólares, 12 mil pela apresentação dele, mais 5 mil da patrocinadora. Já o brasileiro recebeu no total 32 mil dólares, 14 mil pela apresentação, 14 mil de bônus por ter vencido a luta, mais 4 mil da patrocinadora. Próxima luta, Chaz Skelly contra Bob Muffet, o Skelly perdeu a luta, que foi aquela luta da polêmica, onde teve árbitro de vídeo e tal, mas no fim, realmente foi declarada a derrota do Skelly, e o Skelly recebeu 30 mil dólares no total, 25 mil pela apresentação dele, mais 5 mil da patrocinadora. Já o Muffet recebeu 23 mil e 500 dólares, sendo 10 mil pela apresentação dele, 10 mil de bônus por ter vencido a luta, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Próxima luta, Ashley Yoder contra Amanda Cooper, a Cooper recebeu 24 mil dólares, ela que perdeu a luta, recebeu no total 24 mil, sendo 19 mil pela apresentação e 5 mil da patrocinadora. Já a Yoder, que venceu o combate, recebeu 28 mil dólares, foi 12 mil pela apresentação, 12 mil de bônus por ter vencido a luta, mais 4 mil da patrocinadora. Próxima luta, Mike Trisano contra Luiz Penha, e o Penha perdeu e recebeu 15 mil e 500 dólares, 12 mil pela apresentação, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Já o Trisano recebeu 23 mil e 500 dólares, 10 mil pela apresentação, 10 mil de bônus por ter vencido a luta, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Próxima luta, tivemos Macy Barber contra Hannah Cyphers, e a Cyphers, que perdeu a luta, recebeu 13 mil e 500 dólares, 10 mil pela apresentação dela, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Já a Barber, que venceu, recebeu 23 mil e 500 dólares, 10 mil pela apresentação, 10 mil de bônus por ter vencido a luta, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Próxima luta, brasileiro Thiago Moisés enfrentando Benio Dariush, e o brasileiro acabou perdendo e recebeu 13 mil e 500 dólares, 10 mil pela apresentação dele, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Já o Benio Dariush recebeu 106 mil dólares, 48 mil pela apresentação dele, 48 mil de bônus por ter vencido a luta, mais 10 mil da patrocinadora. Próxima luta, Germaine de Rendemir contra Raquel Pennington. A Raquel Pennington perdeu a luta e recebeu no total 27 mil e 400 dólares, então ela receberia 28 mil pela apresentação, mais 5 mil da patrocinadora. Porém, ela perdeu 5 mil e 600 dólares para a sua adversária, já que ela não bateu o peso. Então, 28 mil mais os 5 mil, daria os 33 mil, aí 33 menos 5 mil e 600, 27 mil e 400 foi o que sobrou para ela. Já a Germaine de Rendemir recebeu no total 40 mil e 600 dólares, foi 15 mil pela apresentação dela, 15 mil de bônus por ter vencido a luta, 5 mil e 600 que veio da sua adversária, por não ter batido o peso, mais 5 mil aí da patrocinadora. E no common event tivemos Donald Ceroni contra Mike Perry, o Mike Perry perdeu a luta e recebeu 47 mil dólares no total, 42 mil por ter se apresentado, mais 5 mil da patrocinadora. Já o Donald Ceroni recebeu 390 mil dólares, 160 mil por se apresentar, 160 mil por ter vencido a luta, 50 mil de bônus por performance da noite, mais 20 mil da patrocinadora. da patrocinadora. Então, o Donald Ceroni embolsou aí 390 mil dólares, muita grana aí para o cowboy. E na luta principal tivemos Iaíro Rodrigues enfrentando Shang Tsung-jung, ou zumbi coreano, que é muito mais fácil de chamar de zumbi coreano. O zumbi coreano acabou perdendo a luta e recebeu 78 mil dólares, 23 mil para se apresentar, 50 mil de bônus por luta da noite, mais 5 mil da patrocinadora. Então, o cara que fez a luta principal, se não fosse o bônus, ele teria recebido só 28 mil dólares. É pouquíssima grana para um cara que fez a luta principal, na minha opinião. E o Iaíro Rodrigues recebeu no total 209 mil dólares, 52 mil por se apresentar, 52 mil de bônus por ter vencido a luta, 50 mil de bônus por luta da noite, já que luta da noite os dois recebem, 50 mil de bônus por performance da noite, mais 5 mil da patrocinadora. Então, o Iaíro Rodrigues embolsou no total 209 mil dólares, sendo 100 mil só de bônus. Então, ele teve um bônus de performance e um bônus de luta da noite, fora o bônus por vitória. Então, no total, seria 152 mil. Então, é um cara que conseguiu a façanha de receber dois bônus na mesma luta, de luta da noite e de performance. Outro cara que conseguiu isso foi o Justin Gate, na estreia dele pelo UFC. Mas o Iaíro Rodrigues merece esses dois bônus, afinal de contas, ele conseguiu aquele nocaute, com aquela cotovelada que ele acabou vencendo a luta, que ele estava perdendo, no último segundo. Enfim, eu fiz um vídeo de resultado aqui no canal só para falar sobre isso. Quem não assistiu, vai lá e confere. A bilheteria total foi de 946.706 dólares e o público foi de 11.426 pessoas. Beleza? Então, se vocês gostaram de mais um vídeo de salários, não esquece de deixar o like, não esquece de comentar o que vocês acharam dos valores aí embaixo. E também não esquece que às 18 horas tem mais um vídeo aqui no canal. 18 horas de hoje, beleza? Então, é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou! E aí E aí E aí E aí equ hilrega